É galera, cadê o clandestino Tcherno? Tamo junto, cambada! Dizem as veias, novela pra macho, novela pra macha. Vou com esse arzinho sarcástico, porque passei ali na oficina e vi um caminhão que... Aí eu pensei assim, vou filmar? Não, não vou filmar, né? Porque já deu treta já, porque falaram, falaram, né? Continuo falando até hoje aí, né? Que o clandestino é o cara que quebra os caminhões tudo, né? E principalmente no vídeo lá, do dia que eu filmei lá ele quebrado, né? Aí fizeram até fotinha, falando que eu tinha quebrado o iShift, porque eu não sei fazer isso. Eu não sei dirigir, porque eu não sei mais o que lá, pipipi, popopó, que eu tinha quebrado a caixa de marcha do Volvo. Porque a caixa de marcha do Volvo não quebra. E não sei mais o que, e não sei mais o que lá. Aí, o que aconteceu? Aquele caminhão lá, que ele quebrou a caixa, que eu quebrei a caixa de marcha dele, né? O iShift, né? Dando tranco, né? Caixa automática eu dei tranco, né? Aquele caminhão lá que eu quebrei a caixa de marcha dele, ele tá ali dentro. Eu quebrei, né? E acho que não tem... Tem pouco tempo que ele foi vendido, né? Ele não faz mais parte da empresa Bennet's. Ele tá fora da Bennet's. Ele foi vendido aí pra outro rapaz. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ele tá. Que nós perde a amizade, mas não perde a piada, né? Nós é, nós é nós. Ó o 2018 aí. Ó o bacatão lá. Ei, bacatão. Vou filmar o bacatão mais uma vez. Bacatão tá aí. Só esperando pra... O patrão dá a confirmação. Pra ver se vai pegar ou não, né? Mas não é isso, né? Já falei. Não é isso, né? Bom, vamos lá na oficina lá? Vamos mostrar lá o que interessa? Fiquei pensando. Cara, será que eu vou filmar isso? Não, não vou filmar não. Porque o povo vai ficar puto, cara. Eu pensei, não filma não, bicho. Vai embora, vai embora pra sua casa. Não vai ficar arrumando encrenca aí à toa. Né? Os caras vão te xingar lá no seu canal, cara. Para com isso, velho. Você fica mexendo com fogo, cara. Os caras... Os fanboys ficam putos, moço. Os fanboys ficam putos. Primeiro vou filmar a placa, né? Porque senão o neguinho não acredita, né? Ei, WPK. Olha ele aí. Olha ele aí, criança. olha lá bicho essa segunda caixa de marcha em menos de um ano que esse caminhão quebra o cara trouxe ele de volta ficou puta vida só nesse ano esse caminhão que foi gasto aqui acho que nada nada uns 15 15 mil ele tava tentando ajustar ela né mas não vai ter que trocar tudo tá foda em esse daqui dá pra filmar melhor ali eles desceram ela falou que vai ter que trocar de novo travou igual tinha travado comigo bicho é foda é foda é foda é foda é foda esse aqui foi o caminhão que me deixou a pé um monte de vez o cara conseguiu quebrar o spoiler na lei spoiler quebrado e tirou os adesivos todas já não tem mais adesivo nele que tava todo adesivado né como foi vendido né então acho que acho que o teste de que de freio né acho que do emulti que a revisão anual tem que fazer né passou né e não é desse aqui não esse aqui é de um treino é da carreta de bebê 27 bom tá aí e ai meu deus do céu eu deixei quebra tudo né clandestino é foda quer bater o que ele não tá em cima né vamos ver dentro aí tá do mesmo jeito né mudou muito não as rodas são as mesmas né tirou só as tampinhas que era do dave tá recarregando as baterias deixa eu filmar de novo porque senão o povo achar que eu tô contando mentira né foda né a gente zoa mas bagulho é foda bagulho é foda 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 bagulho é muito foda esse aqui é o meu né é o que eu tô trabalhando agora aí já tá engatado aí pra levar o que? pra levar o que? aquela banana sadia atrás esse aqui é 2018 novinho e o cara já agarrou ele aqui ó olha o reinadão aí tipo assim é a diferença é que a diferença é que eu mostro né esse é o mecânico que foi embora tá conversando com ele agora ele falou assim vai lá dentro da oficina pra você ver lá e o que que tem dentro da oficina você vai lá pra você ver lá aí eu fui lá na oficina não foi assim não o WTK de novo aí ele adivinha o que 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 quebrou eu falei embranagem não que embranagem rapaz eu para a brisa ele não que que quebrou no trem rapaz adivinha rapaz eu falei assim roda quebrou roda O que que quebrou? Quebrou o volante? Quebrou o banco? Quebrou o pescoço motorista? Que 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 quebrou naquele trem? A caixa de marcha. O que ele falou, eu desacreditei. Não é possível. O cara voltou com ele em cima de um guincho. Voltou com o caminhão em cima de um guincho de novo. E eu falei assim, caraca, mano, mas a caixa de marcha é nova, velho? Foi trocada agora? Pera aí, ele pro CV, foi trocado agora e já foi pro saco de novo. E lá vai mais cinco seis pau, agora, ou melhor, vai ficar mais caro porque o, o, não é do Dave mais, né, não é da minha empresa mais, né. Então assim, é, o cara ainda economizava ainda na, o Dave ainda economizava ainda na mão de obra, porque ele tem uns mecânicos dele, entre aspas, tem que pagar os mecânicos, mas não vai pagar o preço que tem que pagar. Comprou a caixa de marcha nova, né, toda, os mecânicos trocaram e eles tiveram que levar lá na Volvo pra fazer as configurações, né, porque o caminhão tava nem ligando, né. Eles tinham colocado tudo, mas o caminhão não ligava, né, ou seja, o sistema do caminhão tava aceitando a, a, a caixa nova. Nesse caso aí, pelo que eu tava conversando com o mecânico, né, é, o cara além de pagar a caixa de marcha nova, ele vai ter que pagar a mão de obra dos mecânicos aqui, que aqui vai ficar dias e dias aqui dentro, mas vai ter que levar lá na Volvo pra fazer a configuração de uma caixa de marcha nova. Nova, porque não tem, acho que não tem nenhum ano que trocou, que quebrou comigo, que quebrou comigo na rodovia. Aí eu perguntei ele, ele falou assim, mas como é que foi? Ele falou assim, mesma coisinha que aconteceu com você, cara, mesma coisa. Aí meu só começou a pular, 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 pum, pagou tudo e jogou pro acostamento e ficou lá. Viu? Nossa, bicho. Só que aí é aquela, é foda, pra que, ainda mais o cara, o cara é autônomo, né, o cara começou agora, então é aquilo que eu falo, né, o pessoal acha ruim, né, o pessoal leva pro lado pessoal. Não é que eu tô falando mal da marca, eu tô, eu mostro o que que acontece, é diferente, né, não é que eu tô falando mal, eu tô mostrando o que acontece, né, mas ninguém acha ruim, né, o cara só fala mal, é uma puta de um caminhão, é uma puta de um caminhão, aqueles velhos lá que tem poucos aqui agora, é um puta de um caminhão, que o caminhão, esses aqui, os velhinhos de lá, ó, tá tudo, ó, nos trens, top, os velhinhos tá tudo top, e é um puta de um caminhão aqueles lá. Esses aqui, como eu falo sempre, né, não é falando mal, é mostrando a realidade, isso aqui é mostrar a realidade, tá lá, WTK, caminhão que o clandestinho quebrou a caixa de mágica, pô, neguinho desceu, meteu o pau na clã-clã, meteu o pau na clã-clã, tá lá dentro quebrada, lá, ó, aí vem falar, mas pô, você que quebrou, foi, com a cabeça na minha vara, assim, ó, batendo aqui, assim, ó, ai, 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 bom, vambora agora pra casa, vamos fechar o boteco, e é nóis, curtiu, já sabe, like pra fortalecer a amizade, é nóis com o destino e sai de lá, levando aí pra vocês a realidade no E-Crua, das caixas de marcha de shift, que é top, a caixa de marcha de shift é top. Conforme foi o mecânico for me contando aí, eu vou, eu vou repassando pra vocês, né, mas já sei que é bosta, né, tipo, aí eu fico com dó do dom do caminhão agora, né, o cara é autônomo e tá começando, aí eu fico com dó do cara, porque o cara vai ter uma despesa altíssima, alta, 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 e não consigo entender por que que quebrou de novo, porque é nova, nova, foi trocado, isso eu vi, eu vi, tava aqui, o caminhão quebrou comigo, trocou, tem uma caixa de marcha nova, então, não faz sentido. Beijo na bunda, até a próxima. Fumam.